Oi gente, eu sou a Cris Ferreira, embaixadora de Cadivel Professional e hoje vou mostrar para vocês como iluminar um cabelo crespo maravilhoso. Gente, eu tô aqui com a Gabriela, essa modelo maravilhosa, com esse cabelo ainda mais maravilhoso e o cabelo da Gabi tá precisando de luz. E é hoje que nós vamos fazer, vamos iluminar, vamos deixar o rosto dela mais iluminado. Ela falou para mim que ela gosta de um tom mais caramelo, mais bronze, então eu entendi que ela gosta de cabelos com tons quentes. Lembrando que esse tipo de cabelo é um cabelo mais fino, mais delicado, então tem que ter muito cuidado. Eu não escovo para fazer essa técnica, é uma técnica muito simples de executar, vocês vão gostar muito porque é muito fácil de fazer. Eu gosto de respeitar a estrutura do fio para não perder essa forma maravilhosa. Então, vão acompanhando que vocês vão amar. Hoje quem vai me auxiliar aqui é a Gabriela. É impossível fazer qualquer tipo de serviço sozinha, eu preciso da ajuda da Gabi, então ela hoje vai me auxiliar aqui. Açaí oil sempre. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, não tenham medo de usar porque não interfere em nada no fundo de clareamento. Eu uso todos os dias, todas as vezes que eu vou fazer o cabelo. Como eu falei, é uma forma de já ir tratando esse cabelo e aí também facilita no manuseio, da divisão, fica mais macio. Então, eu sempre uso e uso bastante. Agora eu vou dividir. Minha divisão é sempre muito simples, muito fácil. Eu divido em quatro partes. Vou dividir com os dedos mesmo. Eu não gosto de usar pente. Machuca, o cabelo é muito fino. E assim eu evito quebra e evito também que machuque. Eu vou trabalhar mesmo respeitando o caimento natural, a forma do fio, a forma do cabelo dela. Duas aqui na parte da frente e agora eu vou para os dois quadrantes da parte de trás. Vou deixar esse quadrante solto porque eu vou começar a partir dele. Gente, como eu estava falando, a minha técnica é muito fácil de fazer. Uma mecha eu vou fazer mais próximo da raiz. Vou eristar bem pouco para essa mecha ficar bem próximo da raiz. Principalmente quando se trata do contorno da cabeça. Então, a nuca eu vou fazer uma mecha mais próxima. Depois eu vou trabalhando de forma alternada. Uma eu eriço um pouco, a outra eu eriço mais ponta, da ponta para cima, para ter um resultado de degradê, de passagem de cor mais natural. Então, dessa forma, fica muito fácil de executar. Eu vou eristar bem pouco porque eu quero essa mecha próximo da raiz. Vou pedir para a Gabi segurar o pente. Eu vou aplicar bastante produto. Nas minhas mechas eu não gosto de repassar. Então, eu aplico uma quantidade que eu vou ter certeza que a descoloração vai ser perfeita e uniforme para evitar que perca tempo depois reaplicando aquela mecha. Principalmente porque o cabelo dela está natural. Então, eu não tenho que preservar a ponta. Então, eu vou aplicar bem esse produto para ter uma descoloração uniforme, limpa, perfeita. Isso vai me dar um resultado que eu espero. Um detalhe muito importante. Vou sobrepor o papel. Não vou dobrar para evitar que fique algumas marcações, para evitar que crie alguma marca que fique sem descolorir. Então, eu vou sobrepor o papel. Porque essa descoloração vai ficar uniforme, vai ficar perfeita. Se eu dobrar, eu corro o risco de marcar. Aí, quando eu abro o papel, tem alguma parte que fica sem descolorir e eu não gosto de repassar. Um detalhe muito importante, vou tirar o intervalo do zigue-zague. Sempre com carinho, é um cabelo fino. O intervalo do zigue-zague vai ser a minha sombra. Vai ser o meu contraste. É ele que vai me dar a minha naturalidade. Porque morena iluminada é isso. É sombra e luz. Vou deixar afastadinho aqui, sempre de uma forma organizada. E vou para a próxima mecha. Não tem problema se o zigue-zague não ficar tão perfeito quanto a gente faz com o pente. Eu prefiro. Principalmente em casos de cabelos cacheados, crespos, porque são cabelos finos. Normalmente, a mecha é um centímetro. E agora, eu vou eriçar a ponta. Olha como essa mecha eu desfiei pouco. E olha como aqui eu desfiei bastante. Essa está próxima da raiz e essa está mais afastada. Quando eu vou trabalhar a ponta, eu gosto de dobrar o papel ao meio. Eu vou explicar por quê. Lembrando que a aplicação é muito importante. Se você quer uma descoloração perfeita, sem perder tempo depois com a reaplicação do produto. Então, aplica bem. Detalhe importante aqui. Eu peso minha mão aqui na ponta. Aplico bem. E aqui perto do eriçado, eu suavizo. Minha mão vai leve. Eu vou fazendo um leve esfumado. Olha o detalhe. Dobrei o papel. Agora, eu vou escorregar esse papel. Qualquer marcação que tem na parte de trás, eu tiro na hora que eu deslizo o papel. Terminei os dois quadrantes da parte de trás. E é muito importante deixar essa sobra. Fiz, como eu falei, uma perto da raiz, outra mais trabalhei as pontas. E sempre sobra essa mechinha aqui, ó, no meio. Pra não emendar com essa. Isso daqui vai ser o meu contraste. Então, é muito importante que sobre essa mecha, pra ter esse intervalo, pra não juntar a parte da frente com a parte de trás e ficar uma mecha grosseira. Agora, eu vou trabalhar a parte da frente. Aqui na parte da frente, tem alguns detalhes que são importantes falar. Não gosto de criar um contorno marcado, porque eu vejo que fica um bloco e não fica delicado. Fica um bloco mais grosseiro. Então, é importante valorizar todo esse formato do desenho da nascente do cabelo mesmo. Então, dessa vez, eu vou precisar da ajuda do cabo do peixe. Vou pegar uma mecha bem fina e uma leve diagonal pra trás. Nessa mecha fina, delicada, eu vou costurar duas mechinhas, pra ter um pouco de sombra e não ficar uma mecha muito marcada, clara no rosto dela. Aqui, eu trabalhei uma leve diagonal pra trás e aqui é uma meia-lua. Eu faço esse desenho dessa curvinha que tem aqui, ó. Então, eu trabalho uma meia-lua pra ela encontrar com essa leve diagonal que eu fiz. Dessa forma, eu não vou ter nenhum espaço escuro. E aqui na lateral, eu vou fazer exatamente como a parte de trás. Essa primeira mechinha, eu já volto a trabalhar com o dedo mesmo, sem o auxílio do cabo do pente. Tirou o intervalo do zigue-zague e vou pra minha última mecha da lateral. Quase sempre são três mechas. Quase sempre. A não ser que a cliente tenha uma cabeça mais comprida, tenha mais cabelo, mas sempre são três mechas. Uma próxima da raiz, outra ponta e outra mais próxima. E agora, eu vou fazer exatamente igual do outro lado. Cheguei aqui no topo e já separei aqui meio centímetro e encontrou com esses outros papéis que eu fiz. Essa leve diagonal pra trás, essa meia-lua. Agora, eu faço uma mecha aqui na horizontal mesmo, sem zigue-zague. Eu só fiz uma divisão reta mesmo. Somente nesse momento aqui da parte da frente é que eu uso o auxílio do pente, a ajuda do pente. Como eu quero uma mecha muito fina, se eu fizer com o dedo, vai ficar mais grossa. E pra os cabelos cacheados, eu gosto de uma mecha mais delicada na frente. É um contorno mais delicado. Ele é mais próximo da raiz pra ficar com o rosto mais iluminado. Mas são mechas mais finas. E a partir daqui, eu já volto a fazer o zigue-zague com o meu dedo mesmo. Aqui na frente, vou falar um detalhe muito importante. Sempre que eu trabalho uma mecha próxima da raiz, a próxima eu vou pra ponta. Senão, vai ficar um bloco de uma mecha muito clara e visualmente não fica bonito, fica grosseiro. Essa é a minha última mecha daqui do topo. Então, eu sempre, pra não ficar uma mecha escura, muito marcada em cima da mecha clara embaixo, fica aparente, eu vou dar uma desfiada e vou trabalhar somente a ponta. Gente, já terminei de montar minhas mechas e sobrou esse cabelo. Sobrou essa sombra, como eu tinha falado. Dessa sombra, eu vou criar alguns flashes de luz. Então, eu vou pegar algumas mechas aleatórias e vou clarear somente a ponta. Eu não vou eriçar até a raiz. Vou fazer isso de forma alternada. Então, umas mechas eu vou eriçar, mais outras menos, só pra ter uns flashes mais claros nas pontas. Gente, já cheguei no meu fundo de clareamento desejado, já desembarassei. A estrutura tá impecável, isso me deixa muito feliz. Agora eu vou tonalizar. Vou fazer um tom de caramelo. Então, eu vou usar 8-3 com 0-44, esse mix maravilhoso que eu uso em quase todos os meus iluminados. Então, é isso. Agora, chega a hora da cereja do bolo, que é a tonalização. Pra mim, a tonalização, sempre começo aplicando o tonalizante na raiz. Porque toda cliente que vai iluminar não quer ver essa mecha acesa. Então, eu começo aplicando na raiz pra abafar o comecinho da mecha. E dessa forma também, eu crio a minha passagem de cor. E aí, eu fico com uma passagem super natural. Do escuro pra o claro. Fica um degradê maravilhoso. Mas a ideia mesmo dessa tonalização começar pela raiz, é abafar o comecinho da mecha. Normalmente, eu aplico uns 3 centímetros. Eu gosto de aplicar mecha a mecha, porque dessa forma eu tenho certeza que todas as mechas vão serem tonalizadas, que vai ficar um tom uniforme. Por isso que eu não aplico direto no cabelo e massageio. Eu vou por partes mesmas. Eu sempre trabalho de forma organizada. Acho que o trabalho fica mais limpo, mais polido. E eu não corro risco de ficar alguma mecha sem pegar o tonalizante. Se isso acontecer, ele vai mostrar. Aquela parte mais clarinha vai se destacar na outra parte tonalizada. E eu tomo muito cuidado pra isso não acontecer. Depois que eu fiz a aplicação, eu espero 5 minutos. E aí, vou descendo pra o comprimento e por último, ponta. Dessa forma, eu vou ficar com um tom natural, intermediário e claro. Fica uma passagem de cor maravilhosa. Um degradê incrível. Gente, eu acabei de aplicar o tonalizante por todo o cabelo da Gabi. E agora eu vou esperar o tempo de pausa correto. Vou deixar de 15 minutos, porque o cabelo dela tá muito saudável. Se tivesse poroso, eu ia no olhômetro. Mas aqui, no caso dela, tá super saudável. Então eu vou deixar exatamente os 15 minutos. E agora eu vou esfumar. Agora eu vou dar aquele toque sofisticado, que deixa aquela passagem de cor linda, sem marcação. E o melhor, quando crescer, não vai ficar uma diferença entre o cabelo da Gabi e a mecha que eu fiz. Vai simplesmente crescer natural e sem nenhuma marcação. Pra esfumar esse cabelo, eu sempre uso uma técnica muito simples. Muito simples. Eu não gosto de dificultar os procedimentos no salão, porque quem é dessa área sabe que é muito corrido. Então assim, o meu esfumado é muito simples e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu sempre divido o cabelo em quatro partes e sempre tem alguém esfumando comigo. Então a Gabi vai esfumar o lado contrário, né? Pra gente não tá se batendo. Dessa forma a gente agiliza o procedimento, já que eu tenho um tempo muito curto, né? Eu não posso passar do tempo exato. Então a Gabi já tá adiantando ali e eu vou fazer esse quadrante aqui. Vou aplicar no comecinho da mecha, na horizontal mesmo. Sempre com cuidado, pra não manchar a parte que já tá tonalizada. E eu vou fazendo essa aplicação em toda a cabeça. Gente, eu apliquei o produto aqui no comecinho da mecha. Esperei cinco minutinhos e agora eu vou descer um pouco esse produto. Assim eu vou criando uma passagem de cor e vou abafando o comecinho da mecha pra ficar sem marcação e natural. Esperei mais cinco minutos, totalizando 15 minutos. Vou descer mais um pouquinho e tá pronto o meu esfumado. Agora eu vou enxaguar. Gente, uma dica que eu quero compartilhar com vocês é de sempre segurar as pontas na hora de enxaguar o esfumado. Pra essa água escura não escorrer sobre a mecha, que já tá tonalizada, já tá com o tom desejado. Eu sempre peço pra alguém segurar. E eu tiro todo o excesso antes de lavar todo o cabelo. Dessa forma eu evito que a cor fique abafada. É por isso que eu faço isso. Agora que eu enxaguei bem toda a coloração do esfumado, eu vou devolver pra esse cabelo tudo que eu tirei com a descoloração. E pra isso eu vou usar a Blonde Reconstructor, a melhor reconstrução do mundo. Gente, esse aqui é o resultado da Gabi. Olha como ficou maravilhoso. Valorizou muito o tom de pele. E o mais importante, o cabelo da Gabi tá super saudável. Não tem babyliss. Não finalizamos com babyliss. Respeito muito essa coisa do natural. Ficou um tom mais quente como ela queria, né? Um tom mais bronze. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e de deixar o seu comentário. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.